Não sei se você está se recordando, mas nós antecipamos que a SC-108, que liga Massaranduba a Guaramirim, vai começar a passar por obras de melhorias. E quem vai contar pra gente agora detalhes a respeito dessa duplicação é Sabrina Guiar, chegando aqui na tela do Balanço Geral. Sabrina, muito boa tarde pra você. Oi, Kelly, boa tarde a todos. Vem aí a duplicação da SC-108. A gente antecipou de que ainda neste mês de novembro haveria esse anúncio e ele aconteceu de forma oficial nesta manhã. O governador Carlos Moisés realizou a assinatura formalizando, portanto, o início. É o edital de licitação para as obras de duplicação dessa rodovia. Tem mais ou menos 15 quilômetros, liga a Guaramirim, a Massaranduba, como você falou, passam milhares de motoristas todos os dias por ali. E além de uma situação específica em um dos quilômetros, o quilômetro 35, é uma via que há anos pede por melhorias e, neste momento, já por uma melhoria definitiva, porque nem operações tapa-buracos estão dando mais conta por conta justamente do desgaste da pavimentação. Essa obra tem um orçamento de R$ 212 milhões e deve ficar pronta, segundo projeção do governo do Estado, até meados de 2024. O edital foi lançado e existe todo aquele processo burocrático até definição de uma empresa que deve iniciar as obras e, por isso, a gente vai acompanhando para assim que tiver os resultados positivos e o início, enfim, a gente poder trazer as novidades com o nosso jornalismo. O ponto específico que eu falei é o quilômetro 35, que há cerca de poucos dias mostramos aqui, mais uma vez, onde houve um deslizamento. É uma parte onde há ali muitas nascentes e isso com chuvas intensas e ininterruptas acaba acontecendo esse tipo de situação. Controlado por parte de Defesa Civil, Polícia Militar Rodoviária também no local, mas ali também há uma obra específica por parte da Defesa Civil, que é a construção de um muro de contenção que, neste momento, passa por uma revisão orçamentária. O edital foi feita assinatura hoje, diversas lideranças políticas da região e da economia também estiveram ali acompanhando. Aconteceu na sede da Associação Empresarial de Guaramirim. E, claro, qual o impacto, principalmente econômico? Foi o que o governador Carlos Moisés falou em entrevista aqui para o Balanço Geral, como a gente acompanha agora. O corredor logístico é importante. Quando você tem investimentos dessa ordem, você começa a atrair ao longo da rodovia também novos investimentos, organiza tudo que funciona na região, atrai novos investidores e faz com que a economia se potencialize. Ou seja, não há investimento em infraestrutura que não retorne para o poder público. Nós acreditamos que, por isso, essa bandeira, que todo o dinheiro deixado aqui vai fazer com que o Estado passe a arrecadar mais e torne isso aí um círculo virtuoso. Então, vamos lá.